Bem-vindo, peixes, obrigado por ouvir sua leitura de 14 de abril de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então ouça o vídeo inteiro para não perder nada. Não se preocupe se o amor não chegar a você imediatamente, porque você o recuperará em breve. A onda feliz e fresca que o seca com a lua no elemento ar permitirá que você saia dos problemas associados ao trabalho que você faz ou ao que você pode ter muito bem. Você está iniciando um período criativo em todos os aspectos diretamente relacionados à sua vida profissional. Por outro lado, você pode receber em breve um presente caro ou um convite que o beneficiará financeiramente, além de surpreendê-lo extraordinariamente. Boa sorte e prosperidade irão visitá-lo quando você levar as coisas passo a passo e parar de se preocupar com cada detalhe. Hoje é um ótimo dia para sua mente trabalhar horas extras para decidir o que fazer a seguir. Certifique-se de que sua lista de tarefas inclui atividades de lazer para manter o equilíbrio em sua vida. Sua vida diária está harmonizada a longo prazo. É hora de perseverar em seu impulso se você iniciar projetos. Um encontro inesperado ou um diálogo tirará de suas dúvidas internas nessa área. O céu aumenta a comunicação e o encoraja a defender seus pontos de vista com convicção. É difícil ver quem poderia resistir à sua influência. Você é chamado a defender uma causa ou tomar partido em um empreendimento humanitário ou ecológico. Você se depara com situações que o forçam a considerar as necessidades de seus entes queridos. Você faz o seu melhor para cercá-los e apoiá-los. No entanto, sua emoção excessiva pode pregar peças em você. Evite a tentação de analisar demais ou criticar a si mesmo esta manhã, doce peixes, pois a lua de virgem forma uma oposição tensa a Netuno, seu planeta regente. Em vez de pensar em onde você gostaria de estar na vida, tente se dar crédito pelos avanços que você deu em seu caminho. Felizmente, você terá um esconderijo para levar seu humor esta tarde quando Luna mandar um beijo para Plutão. Reserve algum tempo para entrar em contato com seus amigos mais solidários, pois eles ficarão felizes em torcer por você. Certifique-se de reservar algum tempo para o autocuidado nesta noite, quando a lua entrar em Libra Harmoniosa. Marte entra em seu signo hoje, queridos peixes, e transitará por peixes até o dia 24 de maio. É provável que você experimente uma espécie de despertar, você está mais revigorado, confiante e pronto para levar os planos adiante durante este ciclo. Motivação, iniciativa, coragem e energia são mais abundantes agora. Tente aproveitar a iniciativa e a bravura desse trânsito sem sucumbir à pressão de fazer as coisas muito rapidamente. Pode ser um momento para perseguir seus objetivos com paixão e coração. Como a mais governa seu setor de renda e agora está ao seu lado, o dinheiro pode entrar. Hoje, porém, é mais fácil pensar em termos de planos e estratégias. Você prefere pensar sobre as coisas do que pular em algo. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Seus esforços serão recompensados e suas finanças melhorarão muito, então continue investindo, economizando, eliminando compras desnecessárias e, acima de tudo, deixando sua energia dinâmica levá-lo para onde você deve ir. Hoje é um excelente dia para olhar as coisas de um ponto de vista filosófico. A configuração do céu oferece as condições ideais para você ver as coisas do ponto de vista mais simples. Perdoe quem te feriu. Esqueça velhos rancores e siga em frente. Ame quem merece e evite quem busca suas bagunças. Como é bom? Não. Se você está desempregado, uma grande oportunidade profissional estará disponível para você. Não duvide de suas habilidades. A atmosfera planetária é favorável para os nativos de seu signo. Se você já está empregado, seu trabalho deve ser elogiado e recompensado. Um bom aumento lhe dará ainda mais motivação. Plutão também tem boas surpresas financeiras reservadas para você. Sua conta bancária será reabastecida rapidamente. Não ceda aos seus próprios caprichos, suas economias podem virar fumaça. Números da sorte. Seus números da sorte para 14 de abril são 37, 8, 24, 38, 48, 7. Amor diário. Se você tem dúvidas sobre aquela pessoa que compartilha sua vida, está é a hora de esclarecê-las em uma conversa sincera e franca, mais cortês e acima de tudo cheia de amor e empatia enquanto a lua se aproxima do seu signo de peixes. Hoje você pode iniciar um novo relacionamento romântico ou experimentar um novo sentimento de unidade e compromisso dentro de um já existente. Seja qual for o caso, o relacionamento pode ficar muito intenso, portanto, certifique-se de que você e seu parceiro trabalhem duro para dar bastante espaço um ao outro. Laços poderosos podem fortalecer muito o casal, mas também podem trabalhar contra eles se cada um não puder crescer e se desenvolver como indivíduo. A presença de Mercúrio em seu céu pode criar tensões em seu relacionamento hoje, essas discórdias não devem durar muito, caso contrário, seu relacionamento será severamente enfraquecido. Comece concentrando-se nos principais pontos de discórdia, pergunte a si mesmo se esses são problemas reais ou apenas mal entendidos, e só então você poderá considerar desarmar a bomba. Solteiro. Não se jogue de cabeça em um relacionamento recém-descoberto. No trabalho. Estão chegando etapas importantes em que choverão as possibilidades de emprego e de empregos extras que serão muito promissores, principalmente durante a segunda quinzena de abril que se inicia hoje. Você pode estar em todos os lugares para garantir sua renda e administrar seus negócios ao mesmo tempo. E com sua existência se desenrolando sob uma poderosa configuração astral, você provavelmente gera entradas de caixas substanciais e providenciais. Você não deve esperar grandes eventos hoje. Você precisa dar esse passo isolando-se e refletindo sobre o preço de sua vida desde seu último aniversário. Um pouco de retrospectiva não vai te machucar. Você tem alguns projetos pessoais importantes, que queria terminar, mas tem sido difícil encontrar tempo para fazê-lo. Talvez você precise fazer algum tipo de reforma em sua casa ou carro. Ou talvez você queira passar mais tempo cuidando da sua forma física. Infelizmente, você se depara com várias distrações que não permitem concluir esses projetos. Hoje não será diferente. Será preciso calma, paciência e perseverança. Fale baixinho e carregue um grande bastão, peixes. Agora que Marte está oficialmente em seu signo, você pode se sentir mais assertivo e autoconfiante em sua ambição. Sua vontade de aparecer será incrivelmente emocional, talvez até emocionalmente gratificante quando você se apoiar em seu profissionalismo. Se você deseja causar uma primeira impressão mais forte ou agir como um líder intuitivo, o impulso marciano certamente o ajudará a atingir seus objetivos. Se alguma coisa, esteja ciente de como você se depara. Marte ainda pode ficar confuso enquanto estiver em seu signo, portanto, certifique-se de ser assertivo, não agressivo. Saúde. Relaxe físico e mentalmente, você precisa disso, peixes. Deixar de fazê-lo esgotaria a tensão nervosa desses dias. Você vai mudar de ideia sobre um relacionamento romântico. Se você iniciou um relacionamento com alguém, questionará sua compatibilidade. Mesmo que você se importe com essa pessoa, você ficará preocupado com as coisas que ela não compartilha. Se eles têm hobbies muito diferentes, origens familiares conflitantes ou objetivos de trabalho contrastantes, você precisa abordá-los com praticidade. Converse com ela e veja se consegue encontrar soluções. Netuno se prepara para entrar na quarta casa e traz consigo um clima propício à melancolia e ao arrependimento. Você não terá muita moral, especialmente se você for um nativo do primeiro decanato. Não deixe esses sentimentos te dominarem e tente seguir em frente para sair desse clima sombrio. Se tiver oportunidade, faça uma longa caminhada pelo campo. Isso permitirá que você limpe sua mente e relativize quaisquer pensamentos sombrios que possam se infiltrar em você. Família e amigos Finalmente, você descobre as montanhas e as maravilhas da paternidade. Ainda assim, parece que seu filho está crescendo na velocidade da luz. Frustrado, às vezes você sente que não está gostando o suficiente. Fique tranquilo, sua prole assimila a cada segundo gasto em sua companhia. Do seu contato, ele retém uma infinidade de coisas enriquecedoras para a sua construção física e psíquica. Em troca, você compartilha risos e anedotas com seu pequeno milagre da vida personificado. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.